Música e Arte, apoio, convicção, o ponto de encontro dos músicos. Olá, eu sou o Drica Costa e estamos começando mais um Música e Arte pra você. O Música e Arte que deixa suas tardes de quinta-feira muito mais musical, não é não gente? Hoje vocês vão com a gente aqui pela TV Itajibá, a TV que pega no seu celular e esse programa acontece no ponto de encontro dos artistas, que eu não preciso nem falar o nome, né? A convicção também que vai trazer novidades para os músicos da cidade e região. Por que, meus amores? Lembra da feira musical que a gente estava conversando semana passada? Pois é, a TDT Tajima. Lógico que a convicção não podia faltar nessa feira para trazer novidades para quem gosta de música na cidade e na região. Daqui a pouco, daqui uns 15 dias mais ou menos, vocês vão estar podendo conferir as novidades da feira que a convicção vai trazer para vocês, ok? É só ficar de olho aí nas redes sociais, no Facebook da convicção e também no Instagram. Meus amores, hoje aqui eu estou cercado de gente boa e bonita, dois beijos que eu adoro. Certo? Hoje nós vamos conversar, ter um papo para lá de musical com a banda Barulho de Fafá. Estou certa? Isso aí. É isso? Isso aí, Drica. Vamos fazer bastante barulho aqui hoje? Vamos embalar essa tarde bem dubladinha, que a gente não sabe se é sol, se é frio, né? Itajubá está complicado, viu? Ah, Itajubá tem vida própria, é uma coisa louca. Faz todos os... O clima faz aqui, todos os climas. É que é bom demais, na verdade, viu? Somos apaixonados por essa cidade. Boa tarde para todo mundo aí. Por falar nisso, vamos apresentar então? Vamos apresentar todo mundo, que daí a gente fica em casa, né não? Vamos lá. Vou começar aqui então, assim ó. Vou começar lá no Matheus, homem de todas as bandas de Itajubá. Todas as bandas boas, ele está. Eu não sei o que acontece, mas ele está. E não podia faltar então no Barulho de Fafá, né? Principalmente. Então é o Matheus ali no baixo, certo? O Natan. Natan, com esse cabelão bonito. Sorrisão aberto. No violão. E na guitarra também. Ah, e na guitarra também. Show de bola. Isso aí. O vocalista. O grão. Isso aí. Que também toca alguma coisa mais também. A gente tem uma arranja especial aí para um samba, que aí eu dou uma brincada no planeiro, mas é só uma arriscada só. Nada de oficial não. Mais para descontrair mesmo. Legal. E também já dá aquela pitadinha mais, uma surpresinha. Ah, dá um tempero, né? Dá um tempero. Dá um sal. Com certeza. E do meu ladinho aqui, também a galera já conhece também que tem a banda Filhos do Bem, não é? Sim. Fala o nome, meu amor. Eu sou o Lug. Esse é o Lug. E o... Além de cantar, eu toco guitarra também junto com o nosso querido Natan Rodrigues. Temos uma luta aí. Ah, show. Então vocês estão no violão e guitarra. Isso aí. Beleza. Fazendo um formato acústico hoje aí. Ah, hoje é acústico. Isso. Estão faltando dois outros integrantes. Um que não pôde vir. Ah, tem mais um. Tem mais dois, na verdade. Mais dois. Tem o nosso baterista, que é o Zé. O Zézão hoje precisou ir ver uma bateria lá em Taubaté, não pôde estar presente. Aí perdeu o Zé. Acabou perdendo. Zé. E o Léo Saqueto, que é o famoso Fritura, né? Fritura. Todo mundo conhece aí. Que infelizmente também não pôde estar presente, mas a gente veio. Ah, é por isso que eu vi um teclado montadinho aqui antes. E aí já está completo. Tá, tá. Infelizmente, aí pintaram os imprevistos, mas a gente conseguiu chegar. Aí sobrou para vocês mesmo. Ah, vamos embora, né? Mas é assim, né? A gente segura a onda do colega, é para isso que a gente tá aqui, né? Não, tem que ser, tem que ser. Vamos falar um pouco do nosso trabalho aí. Delícia. A gente vai debulhar vocês aqui, entendeu? Vamos embora. Vamos abrir esse leque, porque vamos conhecer, não é? Barulho de Fafá. Vamos começar por esse nome? Vamos embora. Da onde que veio essa ideia, gente? Fafá é uma bailarina. Essa é uma homenagem nossa ao músico de Melo. Fez muito sucesso nos anos 70. E dizem que é o rei da black music brasileira, né? E, pô, pensamos em diversos nomes no começo. Na verdade, o Barulho de Fafá, ele nasceu já tem anos, né? Só que ele se concretizou só esse ano, assim, que conseguimos juntar esse pessoal em prol de um coletivo, né? Em prol de uma causa só. E estamos aí, contando a história. Vem aí Brasiliência, que é o nosso show, nosso futuro álbum, né? Ou dois EPs ainda. Vamos decidir como vamos lançar. Ah, vocês vão lançar. Vamos. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, peraí, o Barulho de Fafá, então, ele já existe há alguns anos? É, assim, essa união musical, ela já existe há alguns anos. Ela foi oficializada com o Barulho de Fafá. A gente pensou num nome melhor e aí nos veio essa homenagem e quer dizer muito, né? Com o que a gente... A nossa proposta aí, né? Que tem que ter a cara, né? Falar bastante das nossas raízes e etc. Legal. Então, vocês estão tocando mesmo, fazendo show profissionalmente. Estão aí, né? Na corrida aí, né? Ah, é. Na correria. Mas a artista está sempre na correria. É normal. Não para nunca. Não para não parar, não. Não para nunca. Firmes na missão aí de tentar levar uma música para o pessoal. Levar um pouco de alegria, né? Porque a situação não está muito boa, então... Vamos cantar. Temos que compensar do outro lado. Nós temos um Brasil lindo aí para falar dele. Não é só isso de ruim que está acontecendo aí, né? Ah, não. Tem muita pessoa boa que salva ainda aqui, né? Olha nós aqui. Vamos para cima. Não é? Sim, vamos. Bom, para a gente entender, então, musicalmente, o que é o barulho de fafá... Vamos cantar e tocar? Vamos fazer o barulho de fafá, então? Vamos fazer o barulho de fafá. Só para vocês sacarem mais ou menos do que a gente está falando, né? Vamos lá. Parei na filha da dona Emílie e do seu Antônio. Ela é bonita e tem mel de abelha no olhar Jogou seu charme e mexeu com todos os meus neurônios Meu Deus do céu, tô querendo essa negra no altar Seu doutor falou, tenho cara de negro sem vergonha Que violeiro some sem nem rastro deixar Se eu vacilar, me solta os cachorros e os demônios Mal sabe ele que quero sua filha no altar Oh, 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 seu Antônio Parei no barulho de fafá Oh, 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 seu Antônio Parei no barulho de fafá Quebra o galho, seu Antônio Parei na filha da dona Emílie e do seu Antônio Ela é bonita e tem mel de abelha no olhar Jogou seu charme e mexeu com todos os meus neurônios Meu Deus do céu, tô querendo essa filha no altar Seu doutor falou, tenho cara de negro sem vergonha Que violeiro some sem nem rastro deixar Se eu vacilar, solta os cachorros e os demônios Mal sabe ele que era tua filha no altar Vai, seu Antônio Oh, 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 seu Antônio Parei no barulho de fafá 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 Seu Antônio, quero a mão, o pé, a mente, o coração da sua menina Prometo casa, comida, roupa lavada, tudo que ela quiser Carruagem negra Direito a me trair três vezes por semana Com a minha sombra, é claro Quebra o galho, Seu Antônio Parei no barulho de Fafá Carruagem negra Obrigado Gostosura, gente, bom demais Que foi da onde saiu tudo Eu sou super a favor disso Eu acho que ninguém copia nada A gente tem aquela ideia e dá a sua pitada Está tudo pronto, o Brasil é muito rico A gente só pegar e vir E também tem referência para fora A gente mesmo tem um blues E por aí vai Vocês fizeram um puta arranjo também Obrigado Azar As composições são suas? Sim As letras e melodias são minhas e a gente está trabalhando nelas, trabalhando os arranjos E aí nessa fase todo mundo contribui Pelo menos até então tem sido assim Mas o futuro a Deus pertence Quero ver essa moçada aí trazendo letra, melodia Vamos se mostrar Ih, já chamou, vocês viram, né? Ih, não, já está cobrando Já me deu uma letra essa semana Falou, vou cobrar, hein? Quero não saber Isso é coisa daí Vamos sair, vamos se morrer Vamos para cima, né? Fomentando a arte Que delícia É todo mundo O Matheus é daqui Eu não sei Você é daqui? Eu sou de Jacarei, interior de São Paulo Mas eu moro aqui desde 2010 E sou praticamente o Itajubense Já é o Itajubense A gente já adotou você É Entendeu? Já adotamos Eu me sinto adotado Você é? Eu sou nascido aqui Já dei umas andadas aí para fora Mas acabo sempre voltando Oh, Itajubar Eu gosto daqui Oh, Itajubar A gente volta Tendo levar o som para fora aí agora, né? Tá bom, tocar aqui bastante E conseguir chegar para fora aí Mas nunca vou abandonar essa cidade, não Essa cidade é muito boa Me deu coisas muito maravilhosas E todas essas coisas, na verdade, são pessoas E sou muito grato por isso Que é uma cidade muito boa, na verdade Se não fosse Itajubar, não ia ter barulho de fafada E aí? Não ia rolar, né? Não ia ter esse encontro de Jacarei também Vocês se conheceram lá? A gente se conheceu aqui Olha que coisa Curiosamente, a maioria da banda estuda na mesma faculdade Mas o único que eu conheci na faculdade em si foi o baterista, que foi o Zé Foi o primeiro que eu comecei a tocar em 2015 E aí, então, o Zé conheceu o Lugui pelo som mesmo E aí eu conheci o Natan Depois a gente conheceu o Perna E aí juntou todo mundo Conheceu quem? O Perna Ah, o Perna? Esse eu não conhecia É um apelido carinhoso É um apelido carinhoso O Perna O Perna é o baixista Mas é bom, porque daí a gente consegue distinguir Quando a gente fala o Matheus, a gente não sabe qual banda que você está tocando na noite Porque fica difícil Todo mundo tem Aí se falar o Perna Ah, não, se falar o Perna, a gente já sabe que você está tocando aqui no barulho de fafá Barulho de fafá Se falar é uma boa Pense nisso Pense nisso Cada bando você tem um apelido A gente consegue distinguir onde você vai estar Com qual bando você vai estar E o Perna é de Perna e Longo Antes do meu apelido, quando andava de skate, era Perna e Longo Aí virou Perna e depois virou Perna e... Nossa Senhora Parou Não desceu mais, vai virar pé É uma coisa Vou começar com P P Tá vendo? Tanta criatividade assim Tem que canalizar pra fazer música Tem que sair alguma coisa Porque se não fizer coisa, tá coisa ruim, né? Então canaliza pro lado bom Né? Muita energia tem que ir pro lado bom Sempre Não é? E você, meu amor? Eu sou de Guarulhos Eu tô aqui em Itajubá desde 2015 É menos tempo, né? Só que eu também já me considero itajubense De coração também Já fui adotado aqui por essa cidade Inclusive eu partilho dessa ideia de que eu conheci pessoas maravilhosas aqui Mudou a minha vida Então, assim... Se mudar também não vai deixar Itajubá? Não, nunca vou largar Itajubá Não, nossa, não dá Não dá Mas é assim que a Itajubá tem isso, gente Tem o... E é o médico da banda Ah, é verdade Ah, é o médico da banda? Então, todo mundo, menos eu, estuda lá na Unifei Eu estudo na medicina Eu tô quase formando Né? Então, o ano que vem eu formo Aí eu sou um músico médico, né? Eu falo que eu sou músico desde sempre Médico nas horas vagas Porque eu tô... Eu tô atendendo lá no hospital Eu tô cantarolando Eu tô... Assim, claro que eu, né? Aí, meu Deus do céu, que medo Por que que eu me falo isso, né? Não fala isso Mas, assim, quando eu tô com o tempo livre lá Eu fico lá cantarolando, né? Enfim Acabou com a credibilidade médica da cara Agora, realmente, vai ter que ser músico É, tem que ser músico Tá vendo? Eu sou músico, não tem como Acabou a opção, o médico Só vai formar e fala Mãe, formei, ó Pois é Beleza? Formei E aí vai tocar Sempre Sempre Não é? Por falar em outra... Em... Outras profissões, gente Como é que vocês conseguem? Você vive de música? Eu vivo de música Apesar de fazer engenharia Engenharia é um... É uma segunda atividade Atualmente na minha vida Mas já foi a primeira Já foi a primeira Sim Mas é... Eu toco aqui em Itajubá Desde 2011, né? Então, as coisas Elas foram... Foram caminhando Evoluindo De uma maneira que Não tem como mais eu... Eu deixar isso como Segundo plano da minha vida Entendeu? Então, gente E como que vocês conseguem conciliar? Vocês têm que conciliar, né? Tá todo mundo na EFEI Medicina Mas não consegue Fazendo... Esse que é o problema Porém tem jeito Entendi Aí você escolhe um lado Aí acabamos escolhendo esse aí Mas dá pra levar Tem que ir, né? Vai em umas aulas Graças a Deus Escolhemos isso aqui Obrigado, senhor É muito bom Bem Maravilha Coisa boa A gente acaba tendendo Eu acredito... É isso A gente tem que acabar Tendendo pro lado Que a gente... Que poxa, gente Gente O que ama, né? Fazer o que ama É muito mais fácil, né? Acordar de manhã E saber que você vai fazer O que você gosta Não tem preço Eu particularmente, assim Tô vivendo Exclusivamente de música Já tem um... Sei lá Um ano agora Que eu saí do meu emprego E... Você deu um pontapé no emprego? Eu tava ficando muito doido Aí não dava pra ficar mais, não Era emprego, música e faculdade Aí teve que escolher Não teve como E tá rolando? Estamos felizes demais, né? Nossa Tá bom demais Mas você tá feliz Debaixo da ponte? Não, não tô Debaixo da ponte ainda Tô quase lá Tô assim, ó Vamos fazer um... Como é que chama Aquele negócio que a Globo faz? Aquele negócio de arrecadar dinheiro Criança, esperança Barulho, barulho, esperança Não deixa esse moço Morar debaixo da ponte, gente Esperança de papar Esperança de papar Vai ter o giz Vamos Não deixa esse moço Passar fome debaixo da ponte, gente Me ajuda aí Vai no nosso show Isso, isso Depende de nós Vocês passarem Embaixo de alguma ponte E ver um som Muito maneiro rolando Vocês param lá Vocês desçam Que tem coisa boa lá embaixo Vamos lá Bom, vamos então De mais uma musiquinha Vamos embora Musiquinha, musicona Vamos no embalo Vamos samba Opa Vamos samba, vamos samba Vamos sambar Essa música É a terceira vez Que eu toco aqui já Na convicção Pra galera da TV Itajubá Mas é sempre um grande prazer Tocar as nossas músicas Vamos lá É sinal que o trem é bom Vamos lá Que nada Vou te contar O que sucede O que se passa Se eu me engajei no samba Foi por justa causa E se for causa Justo o samba Te abraça Pois o que eu causo Não tem nada de acaso Que causo assim Já vi o tanto Conheço desse E de outros carnavais A alegria Na avenida De uma flor Que acaba de brotar Entre Marias e Bahias Iracemas e Banemas Malandro Bamba É de samba Entre Marias e Bahias Aquarelas, Barbarelas Malandro Bamba É de samba Mas o senhor Peço passagem Pro meu samba E coar De coisa feita Fico longe Oxalá Não tem que zumba Que me faça Retirar Só falta um verso Pra essa estrofe E acabar Oh 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 E caso assim Já vi um tanto Conheço desse E de outros carnavais A alegria A alegria Na avenida De uma flor Que acaba de brotar Entre Marias e Bahias Iracemas e Ipanemas Iracemas e Ipanemas Malandro Bamba É de samba Entre Marias e Bahias Aquarelas, Barbarelas Malandro Bamba É de samba Mas o senhor Peço passagem Pro meu samba E coar De coisa feita Fico longe Oxalá Não tem que zumba Que me faça Retirar Só falta um verso Pra essa estrofe acabar Cantar Cantar Fazer Meu samba Ecoar Cantar Fazer Meu samba Ecoar Ecoar Fazer Meu samba Ecoar Tentar Fazer Meu samba Ecoar Tentar Fazer Música Música e Arte Apoio Convixon O ponto de encontro dos músicos Convixon A maior variedade em instrumentos musicais Equipamentos para sonorização Com as melhores marcas Os melhores preços Profissionais qualificados Para atender sua necessidade Grande variedade Em acessórios A Convixon Executa projetos E instalações De som ambiente E sonorização De pequeno e médio pote Para escolas, igrejas, supermercados Auditórios E muitos outros Faça o orçamento E confira Convixon O ponto de encontro Dos músicos Major Belo Lisboa 313 Centro Itajubá Fone 3621 3333 Convixon Anuncia aqui Na TV Itajubá Divulgue sua empresa E venda muito mais Dajubá 2 0 0 0 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que coisa gostosa. Essa já é um sambinha. Pedindo licença para entrar nesse ritmo que é tão respeitado e tão mágico e místico. E isso que eu vou falar. Vocês ainda são tão marvados. Vocês são tão ruim. É ruim mesmo. Que ainda manda um sambinha de raiz. Ainda vai batucando. Tô com vontade de pegar a caixinha de fósforo. Fica à vontade. Chega com a barra do samba. Meu Deus do céu. Que delícia. É aquele que a gente imagina descendo o morro. O sambão, o raizão gostoso. O sambinha. Que delícia. A gente procurou trazer essa ideia mesmo. Não perder essa... Trazer uma coisa moderna, mas não perder a raiz do samba. A essência mesmo. Na verdade, a maioria das nossas músicas remetem isso. Ela tem uma coisa que puxa muito antiga e tem a modernidade também. A gente tenta passar isso. Falar uma coisa para vocês. Vocês conseguiram? Conseguimos. Conseguiram, meninos? Você acredita? Tentando aí. Vamos lá. Conseguiram. Precisa tentar. É só continuar. Essa vibe. A vibe é essa. E você vê, gente, como que é Brasil. Vocês estavam aqui tocando e tal. Eu tô fazendo tudo, inclusive, antes de eu falar isso. Antes que eu esqueça. Que eu tô tentando aqui mandar beijo para todo mundo. E tô esquecendo. A gente não pode esquecer. Um beijo para todo mundo aí. É ou não é, Matheus? Matheus, que é o da mídia. Ele já informa todo mundo, né? Tá certo. É isso aí. Manda beijo para o Guilherme Borges. Olha aqui. Já mandou aqui. Grande beijo. Sonteira, turma. Sucesso para vocês. Ele mandou. Eduardo Piazzini. Pizani, desculpa. Eduardo Pizani. Saludou dois. Mandou um. Aí sim, para vocês. Nossa, demais. Fernando Amaro assistindo. Tem mais gente? Gente, vocês me desculpem. Vocês conseguirem ver aí? Porque daí rolou aqui para cima. Eu não estou vendo. Mas vou mandar um beijo para todo mundo. Agradecendo vocês. Todos que estão vendo aí, gente. Todos que estão vendo. Muito obrigado. Agradecendo pela companhia aqui, né? Lógico, né? Nessa tarde aí. Já é quinta-feira. Quinta-feira, 29 de agosto. Nós estamos em agosto ainda? Estamos, né? Isso aí. Quase acabando o mês infinito. Quase acabando o mês, né? Aqui. Aí vocês tocando o samba, né? Que é tão... O samba é tão autêntico, né? É uma coisa muito Brasil, né? Original. É, exatamente. Original. E aí, olha como é o Brasil. Eu amo isso. Aí estou ouvindo vocês aqui. Que samba. Aí eu olho para aquele canto ali daquele moço. Como é que é o nome? Eu sei. Eu sou ruim mesmo. O Natan. Olha para o Natan, o nosso ex-médico. Futuro ex-médico. Futuro ex-médico ainda. Olha que confusão. Que quizumba. Olha que quizumba. Aí, beleza. Estou olhando ali para o canto. Aí você olha esse cara cheio de tatuagem. Uma calça rasgada. Um tênis, não sei o quê. Um cabelão. Você fala assim. O cara é roqueiro, né? Tocando sambinha. Tocando também. Mas é o que eu falo, gente. É Brasil. É isso. É isso. Você vai botar na minha veia. É, que lindo. Você vai botar na minha veia. Não tem como. Não tem jeito. Aí eu apaixonei por esse ritmo. Aí não dá, né? Fiz gol. Só aqui. Não dá, né? E não vai sair mais pelo vício. Graças aos deuses, né? Não é? A brasiliense é uma doença que pega na gente. Que pega. Graças. Ainda bem que pega. Devia pegar, contagiar. E contagia o mundo, né? Não só devia como contagia. Brasil é demais. A gente tem que ressaltar mais as coisas boas. É o que você estava falando. Sem esquecer também, né? De todo lado responsável, né? Que é a nossa parte também. Mas, com certeza, temos que exaltar esse país, que ele é muito maravilhoso. Aqui é um lugar de riquezas imensuráveis e de pessoas maravilhosas. Precisa ser reconhecido isso também. Também. Não só pelas riquezas materiais, né? Gente, vocês acharam o nome aí? Conseguiu achar? Gente, ó. Desculpa. Tá bom? Mas aí. Mandei um beijo geral pra todo mundo. Beijão pra todos. Ok? Assim? Se quiser que eu fale o nome, manda o oi de novo que aparece de novo. Certo? Mas continua aí com a gente. Meus amores, vamos falar de show? Vamos lá. Vamos lá? Vamos embora. O que vocês estão planejando? Tem álbum? Como você já falou pra gente, vocês estão pensando em alguma coisa, né? Não é? A gente tem algumas músicas aí que a gente tá trabalhando, mas, assim, não temos um prazo pra que saia alguma coisa, mas estamos trabalhando aí firme, firme e forte, pra que elas saiam quanto antes. Mas temos aí umas nove. Temos basicamente, assim, inicialmente umas dez músicas preparando dois EPs, assim, eu acredito, que acho que é a forma mais rápida de lançar, assim, apesar de não ter uma previsão, mas a gente pretende trazer isso o quanto antes, né? O mais breve possível, por favor. Eu não falo de prazo, porque, assim, a gente tem as dez músicas, mas a gente precisa arranjar elas ainda. Muita coisa. Tem muita coisa pra rolar ainda, pra elas estarem prontas, pra galera ouvir e tudo mais. É, não, e é legal ficar, lançar quando realmente se sentiram que falam, ó, agora sim, é isso. É igual um bolo, né? Tem que esperar ele assar, né? Que delícia. Vai sair gostoso como um bolo. Cheirou a casa, tá pronto. Tá pronto. Meu amor, e aí? Show? Tem show marcado? Nós temos agora, dia 31, uma apresentação, depois de amanhã, sábado, né? A apresentação da música do Lugui, a criação dele, Tarde de Chuva, que nós arranjamos. Vamos tocar ela aqui hoje, se der tempo ainda. É, isso, eu ia perguntar. Não dá, se não dá mais tarde. Amanhã vai ter o Festival Universitário de Itajubá, lá no Albatrói. Vamos convidar, galera? Com certeza. Vamos aproveitar e convidar. Sábado, na verdade. Sábado. Isso, sábado, desculpa. E aí a gente vai se apresentar às 9h20 da noite, mas vão a partir das 18h, que vai ter muita gente boa, tem 12 bandas que vão se apresentar lá. Só música autoral? Concurso, só música autoral. Olha que bacana, gente. Show de bola, o festival. E depois tem Chip Navalha, mandando som pra galera também. Enquanto na apuração. Vai ser muito massa. Muito chique. E dia 7 de setembro, que é o nosso esperado show, que vai acontecer na Unifei, no Lago, que é o Festival da Música Brasileira. O tema é Raízes Nordestinas. E aí a gente vai apresentar o nosso show Brasiliense lá, que começa no Índio, passa pela Bahia até chegar em Minas Gerais. Musicalmente falando? E aí a gente tenta contar essa história. Sim. Que legal! Essa é a grande essência. Brasiliense, na verdade, é uma palavra que a gente inventou. Não sei se já falaram aí em algum lugar. Eu, pelo menos, não achei. Que é a nossa forma de traduzir a resiliência brasileira, a capacidade do brasileiro, que o brasileiro tem de se superar e se manter firme, seja na música, seja na vida, seja na política, seja na... Nós estamos aí firmes, né? Sim. Querendo ou não... Está ali cachotada, mas a gente está aqui. 500 anos de luta. Sim. Vamos embora. E aí, então, esse... Eu não sabia desse festival que vai ter na Unifei. Sábado agora, no Albatros. Vamos lá. Sábado agora, a gente tem o Festival de Música Autoral. Isso. No Albatros. Universitário, FUI. Que começa... O FUI. Isso aí. Qual é o horário que começa o festival? Às 18 horas. Às 18 horas. E vocês tocam às... 21h20. 21h20. Matheus, você vai se apresentar com qual banda? Agora é meia hora ele falando das bandas dele. Aí, vamos lá. Tudo bom? Eu achei esse festival muito importante. Eu fui, até peguei um pouco para... Agora eu, como um cara de coletivo, trabalhei minha vida inteira aqui para a música autoral itajubense dar certo. E vai ser um marco muito importante para Itajubá, porque normalmente nós não conhecemos a música de Itajubá, a música produzida por Itajubá, pelos músicos de Itajubá. A gente está acostumado a escutar muita música de fora, muita música gringa. E tem vários artistas excepcionais aqui, excelentes. Principalmente, vai fechar com o Chip Navarra, que é o Grupo Telhado, que lançou um álbum lindo agora aqui. Lindo, meu Deus. Galope da Lua. E eles vão tocar lá, com certeza, algumas músicas. E essas 12 bandas e atrações que vão estar se apresentando, passaram por uma seleção para entrar no FUI, no Festival Universidade Itajubense. Então, só tem artistas excelentes. É incrível mesmo. O nível vai ser muito alto. É incrível. E vai ser gratuito, a partir das 18 horas, vai ter passagem de som, vai ter tudo. A gente vai tentar fazer o festival o mais bonito possível, para mostrar que a gente pode se alimentar das coisas de Itajubá mesmo, das coisas que estão sendo produzidas aqui. Então, eu fico com um apelo e um convite super inteligente das pessoas irem ao Albatrosa, às 18 horas, vai ser das 18 até, acho que vai passar até da meia-noite. E, para ver... É igual um festival da canção, quando tinha esses festivais. O formato vai ser bem parecido. Então, se você quer conhecer a música itajubense, os artistas da música itajubense, é o dia perfeito para ir. Dia 31, no Albatrosa. E parabéns pela organização do FUI, porque é difícil fazer um festival. E eles estão fazendo... Esse é o primeiro, né? Tomara que tenha uma vida muito longa esse festival. E as pessoas que vão se apresentar são sensacionais. Que delícia! E você vai apresentar em que banda? Eu vou tocar... Eu sou compositor também, eu vou tocar no meu projeto solo, que se chama Trem do Nada. Ah, sim. Ah, você tem um projeto solo também? Trem do Nada? É. Eu já componho faz uns bons 18 anos aí. E com barulho de fa-fá também. Legal. O Gabreira também, que é da Convixão. Trabalha aqui na Convixão. Ele vai se apresentar também. Acho que é Ventos de... Alguma coisa, não é? Eu não sei a música. Viena? Acho que é. E... Ventos de Viena. Tem a Nath, tem... Nossa, o Fernando Amarante, o Dão, que é do Belchior da Esquina. Vai ter o Igor de Castro, que é um excelente... Nossa, é... Você vai vendo assim, você fala... Nossa, você nem sabe o que vai sair daquilo ali, porque... Nossa, vai ser lindo. Como dizia, mas dá até medo. Vai dar medo, vai dar um medo feliz pra nós. É medo bom, né? Imagina. Dá até medo. Pesado, vai ser lindo. Fui, dia 31, agora, sábado, às 18h, na Boa Atrás, entrada gratuita. Venha conhecer a música Itajubense. Pelo amor de Deus. Faça o favor. Faça o favor. Faça o favor. Meu amor, eu quero conhecer aquela música que vocês falaram. É, é. O que que é? O que que é? Canta um pedacinho. Conta um pedacinho dela. A música se chama Tarde de Chuva. Tarde de Chuva. Que é que vocês vão apresentar... No Fui. Amanhã no Fui. Isso. E, bom, o Lugo, acho que pode falar melhor dela, né? Isso aí. É, eu compus ela faz um tempinho já, foi uma das primeiras composições. Eu, apesar de eu tocar bastante, faz bastante tempo, eu não compunha, né? Eu comecei a compor faz uns 3, 4 anos, sei lá. É, essa música saiu uns 3, 4 anos atrás. Alguma coisa assim. E, ah, inspiração de Uma Tarde de Chuva aí. Ah, teve inspiração da Tarde de Chuva. É, uma Tarde de Chuva, um amor correspondido, não correspondido. É um charme, né? Aquelas coisas de artista, né? Aquelas coisas de artista. Que estranho, doido. Tem umas ambiguidades aí, que é uma coisa que eu gosto de colocar muito nas minhas composições. E vamos tocar ela. Vamos? Vamos ver então do que vocês estão falando? Um, dois, três, quatro. Se a chuva não vier, eu vou. Mais uma parte de mim, espera que ela venha, pura, doce, bela. E leve todo o pranto e dor, pra bem longe daqui. Qualquer lugar além do horizonte do voo. Sobre os telhados, parabola e camarada No céu azul atrás das nuvens negras Não tenha pressa, amor, se acalma O vento sopra o cinza e põe estrelas no lugar E aí eu vou lá Te encontro lá, te espero lá Na chuva tão mansa Minha alma descansa em qualquer lugar Não há, não há, não há, não há, não há O que temer, meu bem Os passarinhos sempre voltam a tentar Se a chuva não vier, eu vou Mais uma parte de mim Espera que ela venha, pura, doce, bela E leve todo o pranto e dor Pra bem longe daqui Qualquer lugar além do horizonte do voo Sobre os telhados, parabola e camarada No céu azul atrás das nuvens negras Não tenha pressa, amor, se acalma O vento sopra o cinza e põe estrelas no lugar E aí eu vou lá, te encontro lá, te espero lá Na chuva tão mansa Minha alma descansa em qualquer lugar Não há, não, não há, não há, não há Temer meu bem Os passarinhos sempre voltam a cantar E aí eu vou lá, te encontro lá, te espero lá Na chuva tão mansa Minha alma descansa em qualquer lugar Minha alma descansa em qualquer lugar Qualquer lugar não há, não há, não há, não há, não há O que temer, meu bem Os passarinhos sempre voltam a cantar É, geralmente as pessoas pedem já o músico que gosta, né, e tal É que assim, Barzinho, na verdade, a gente ainda não tem feito A gente faz o Barzinho, né, que por sinal chama Barzinho Inclusive mandar um grande abraço aí pro Leandro Um amigão nosso nos dá várias oportunidades Nos dá muito espaço Inclusive o lançamento do Brasiliense foi lá Ah é? O que a gente concebeu saiu lá e assim Foi extraordinário, sempre é quando a gente toca lá Mas acredito até que o formato, né, do nosso coletivo, assim É mais voltado pra shows Mas nada impede a gente de tocar em bar Só não aconteceu a oportunidade ainda Eu acredito que poderíamos pensar no formato Não sei, mas é porque a nossa ideia também é representar Aqui um formato já É Mas a nossa ideia é representar o Brasiliense, né? É trazer, obviamente, releituras de músicas que a gente gosta muito Ah, legal Mas o nosso carro-chefe hoje são as músicas autorais É a... Mas pensa, gente, sabe por quê? Com certeza Vocês não podem deixar a gente tão, assim, jogado sem vocês Entendeu? Então vocês... Fica atento aí, vamos seguir lá Barulho de Fafá sempre tem novidade Agora, ó, tem dois próximos aí, hein? Ah, é, já? Quero ver lá, inclusive, hein? Eu vou no sábado Agora sábado e o próximo sábado também E aí no outro Que é no dia de sete, ó Feriado no sábado, ó É perfeito pra ir no show Não tem? É sem desculpa De graça? De graça? Tudo de graça, viu, gente? É sem desculpa É feriado É desgraça É desgraça, não é, não Desgraça não tem, gente É de graça Eu achei que você tava gostando Eu vou falar o seguinte No teatro a gente fala merda Quando quer dizer coisa boa Merda Então se eu falar desgraça aqui na música É coisa boa Entendeu? Entendido Aham, aham, aham Vamos, vamos Deixar positivo aí Não é, mas a gente... Eu vou Eu vou e o convite tá feito pra todo mundo Todo mundo E vocês fizeram aqui hoje O melhor convite pra esse fui Que podia ter, eu acho Né? Que é mostrar um pouquinho Do que que eles vão encontrar Amanhã no festival Entendeu? Então esse é um pedacinho É a música também, né? É a música Não é? Todo mundo convidado aí Itajubenses nativos e adotados Exatamente Que delícia, gente Nossa, estão mais que adotados E os nativos estão... E até os que não são adotados também Todo mundo tá convidado Todo mundo no barco Aí Todo mundo pro barulho de fafá Certo? Nós vamos terminando, gente Ah... Vamos fazer um ah? Nós vamos terminando Ah... Ah... Eu gostei demais Geralmente no Ju é a plateia que faz, né? Aqui a gente tá fazendo Aqui é a gente A gente faz tudo Tudo Certo? Porém, na quinta que vem Nós estaremos de volta Com música e arte Vocês que acompanharam a gente ao vivo E quem vai acompanhar depois, né? Que não pode nos acompanhar Agora ao vivo Estaremos de volta na quinta-feira Não sei com quem ainda Mas a gente boa Se tá aqui com a gente A gente boa Certo? Eu quero telefone Contatozinhos de vocês Vocês fazem show Também assim? Contratando? É, exatamente Essa é a ideia Ah... Contratar nosso show Nosso show tá chegando aí, galera Vamos lá Vamos lá Queria mandar um abraço Antes de mais nada Fica à vontade, gente Não posso me esquecer Pro Ni O Nicolas Baião Que aí Nosso grande amigaço E agencia a gente também Aí dá uma força Inclusive Sigam lá Arroba Barulho de Fafá Tá lá o telefone de contato Que, por sinal Eu não me lembro agora Mas... Passa o seu aí, cara Dá a nossa força aí É, deixa o próprio DDD11 97507 1400 Repetindo Repetindo 97507 1400 Sim E mandar também Um grande abraço Pro Vitão Vic Decar Fotógrafo Que acompanha a gente aí Faz um trabalho maravilhoso Faz o registro Faz parte do nosso O Barulho de Fafá São seis músicos Mas... E uma galera Oito, dez, quinze Pessoas envolvidas aí Tem sempre Por trás, né? A gente precisa De suporte Ajuda Ajuda moral Tem sempre gente Apoiando atrás Esse é o mais importante Isso é o mais importante Certo? É isso? Muito obrigado a todos Nós vamos terminar com música Eu não sei se pode Se dá tempo Só que é o seguinte Eu vou sair correndo Porque eu tenho Tem mais uma coisa pra fazer Tem mais trabalho Vamos embora É um prazer Muito obrigado Obrigada Imagina Que delícia Vocês estão convidadíssimos O Matheus já sabe O Matheus cada dia Vem com uma banda Entendeu? Então eu vou pedir Pro Matheus trazer as bandas Vai agência Vai agência Pronto É ele Viu, Davi? É ele Ele já pode fazer isso Pra gente Entendeu? E aí vocês fiquem à vontade Pra quando quiser a porta Agora já sabe o caminho Já vem que vem Caminho tá aberto aí Muito obrigado Já vem que vem Pelo carinho Obrigado aí Pela oportunidade Somos muito felizes De estar aqui hoje Ótimo, meu amor A gente também é feliz De ter vocês, viu? TV Itajubá TV que pega no seu celular Convicção O ponto de encontro Dos artistas Estamos terminando Mais um Música e Arte Aguardando Agradecendo você Que esteve com a gente E aguardando você No próximo Até mais Barulho de Fafá Vamos lá Vamos de Ogum Xangô Pogum Xangô Quem mandou você brincar de amor Comigo amor Eu já pedi ao meu Meu glorioso São Cristóvão Proteção Tocar seu coração Tocar seu coração Tocar seu coração De paz De paz E as fotografias E as fotografias Daquele céu azul O seu coração O seu coração E as fotografias E as fotografias E as fotografias Amém E as fotografias É as fotografias O seu coração Não se preocupações E as fotografias Tocarias Muito obrigado, gente Nós somos o Barulho de Fafá Não esquece de seguir Arroba Barulho de Fafá Tamo junto, bem fácil Valeu, convicção TV Itajubá Obrigado Música e Arte Apoio, convicção O ponto de encontro dos músicos